Queridos irmãos, queridas irmãs, neste momento sagrado, convido-os a se unirem em uma poderosa oração a São José Operário, o patrono dos trabalhadores e exemplo de virtude para todos nós. Em meio às lutas diárias e desafios que enfrentamos, clamemos a São José, buscando sua intercessão e proteção sobre nossas vidas. São José, modelo de humildade e trabalho, nos ensina a encontrar significado e propósito em cada tarefa que realizamos. Assim como ele, que dedicou sua vida ao trabalho árduo e à provisão de sua família, que também possamos enxergar a mão de Deus em nossas atividades diárias. Encontrando nelas uma oportunidade de servir e glorificar ao Senhor. Nas pegadas de São José, reconhecemos que o trabalho não é apenas um meio de subsistência, mas também uma oportunidade de testemunhar a presença de Deus em nossas vidas. Assim como ele recebeu orientação divina em seus sonhos, que possamos estar abertos às mensagens que o Senhor nos envia, guiando-nos em nossas jornadas e transformando nossos corações. Ó São José Operário, humilde carpinteiro de Nazaré, que fostes escolhido por Deus para ser o protetor da Sagrada Família e exemplo de obediência e trabalho digno. Ouça as nossas súplicas e interceda por nós junto ao Pai Celestial. Neste mundo marcado pela incerteza e desafios, reconhecemos que assim como São José, também enfrentamos dificuldades em nossas vidas e em nossos trabalhos. Por isso, recorremos a você, São José, para que nos guie e nos proteja em nossas jornadas diárias. São José Operário, modelo de virtude e devoção, rugai por nós diante do trono divino. Interceda por todos os trabalhadores, para que encontrem dignidade e justiça em seus empregos. Dê força aos desempregados para que encontrem oportunidades de trabalho e sustento para suas famílias. Ó Glorioso São José, Pai adotivo de Jesus Cristo, compreenda nossas angústias e aflições. Proteja-nos dos perigos da influência do maligno em nosso ambiente de trabalho. Livra-nos do cansaço e do desânimo. Renovando nossas forças para enfrentar cada dia com fé e determinação. São José, defensor dos trabalhadores, ensine-nos a valorizar nosso trabalho como uma forma de servir a Deus e ao próximo. Ajude-nos a encontrar propósito e significado em nossas atividades diárias, para que possamos glorificar o nome de Deus em tudo o que fazemos. Confiamos em sua intercessão, São José Operário, e confiamos também na bondade e misericórdia de Deus. Pedimos que por sua poderosa intercessão, todas as nossas necessidades sejam supridas e que possamos alcançar sucesso e prosperidade em nossos empreendimentos. São José, modelo de silêncio e humildade, ajude-nos a sermos bons colegas de trabalho, a promovermos a paz e a harmonia em nossos ambientes profissionais. Que nossa conduta seja sempre inspirada pelos ensinamentos de Jesus e pelos exemplos de virtude que você nos deixou. São José Operário, rogai por nós, para que assim como você cuidou e protegeu a Sagrada Família, possamos cuidar e proteger nossas famílias. Que em nosso trabalho, possamos ser instrumentos de amor e generosidade, levando a luz de Cristo a todos que encontrarmos. Neste momento, confiamos nossas preces e intenções particulares aos cuidados de São José Operário, pedindo que ele as apresente diante do trono de Deus. Faça agora seus pedidos. São José Operário, abençoai-nos e protegei-nos em todos os momentos de nossa vida. Que possamos seguir seu exemplo de fidelidade, trabalho honesto e amor ao próximo. E por fim, pedimos que nos ajude a alcançar a vida eterna, onde poderemos desfrutar da plenitude do amor de Deus. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, se você se sentiu tocado por esta oração e deseja se aprofundar na devoção aos santos e receber nossas orações todos os dias, te convido a se inscrever aqui no nosso canal, onde compartilharemos mais orações e reflexões sobre a vida cristã. Que Deus abençoe a todos e que São José Operário esteja sempre ao nosso lado, nos guiando e protegendo. Amém.